Quem será essa hora? Ô Magda! Você pode atender? Magda! Ô Magda! Deixa eu ficar tendo, vai. Oi, querida. Pois não. Rui, desculpe incomodar, mas... é que eu vim buscar a minha mãe. Sua mãe? Não, sinto muito, mas a minha mãe não é sua mãe. Não, não. Ela trabalha aqui. É dona Magda. Ah, sim, a Magda. Desculpe, senhora. Filha, desculpe, senhora. É, Magda, você não contou que tinha uma filha? Ah, sim. Ela se chama Júlia. Magda, Magda, olha, você não ganha tão mal assim, né? Poxa vida, deveria comprar uns opinhos melhor pra sua filha. Se veste muito mal. Olha o cabelo dela. Tá horrível. Não, dona, a senhora não sabe o que tá falando. Ah, claro que eu sei. Se eu tivesse um cabelo desse, ai, meu Deus. Fique em paz, filha. Fique em paz. Ai, que calor. Oi, Magda. Boa tarde, senhora. Ei, Magda. Tá com uma cara estranha? O que tá acontecendo? Hã? Eu precisava falar com a senhora. É que eu não... Eu não quero mais continuar trabalhando aqui. O quê? Você tá maluca, Magda? Que negócio é esse? Senhora, eu não posso continuar trabalhando onde zombam da aparência da minha filha. Eu sinto muito. Pera lá, Magda. Eu não entendi. O que aconteceu? Hoje de manhã, minha filha veio aqui. E a sua filha tirou sarro dela por causa da aparência dela, do cabelo dela. Ah, meu Deus. Essa menina... Magda. Olha, fica tranquila. Olha, sai mais cedo hoje. Vai pra casa. Tá mais descansada. E fica tranquila que eu vou resolver isso. Além de uma excelente funcionária, você é minha amiga. Deixa que eu resolvo. Ainda hoje eu te ligo. Obrigado, senhora. Filha. Temos que conversar. Ah, mãe. Tô ouvindo música. O que foi? Baixa o tom comigo, garota. Que foi, pergunto eu. Você acha que tem o direito de ficar desrespeitando as pessoas? Você foi tratar mal a filha da Magda. Ah, mãe. Eu apenas disse a verdade pra ela. Verdade? Você acha engraçado zombar dos outros, rir do sentimento dos outros? Por sua culpa, Magda pediu demissão, menina. Ah, pediu, é. Por que será, né? Olha, você não pode se comportar assim, não. Você acha que se o seu pai estivesse vivo, ele ficaria orgulhoso de ver a forma como você trata as pessoas. Hein? Ah, não coloque meu pai nisso, mãe. Ele era o único que me entendia, o único que ficava comigo, o único que me deu amor. Vamos agora pra casa da Magda. Você vai lá pedir desculpas pra filha dela. O quê? Eita, mano. Eu pedi desculpas? Tá ficando doida. Ah, é. Tudo bem. Então, o que você acha? Eu tirar os seus cartões de crédito, parar de pagar as contas do seu celular, cortar a internet dessa casa. Hã? E o celular? Internet? Mãe, não precisa ser também tão radical assim, né? Pera, pera que eu vou com a senhora. Vamos então, é agora. Ah. Bom, você ouviu o que falei, né? Você vai pedir desculpas pra filha da Magda. Tá bom, mãe. Magda, boa tarde, querida. Senhora, boa tarde. Eu não sabia que vocês viriam aqui. Eu disse, é você que te daria o retorno sobre aquele assunto ainda hoje, né? E estamos aqui porque minha filha quer pedir desculpas pra sua filha. Será que podemos entrar? Ô, senhora, eu tenho um pouco de vergonha e minha casa é muito humilde. Magda, para com isso. Por favor, deixe-nos entrar. Tá bom, entrem. Entrem, por favor. Então, Magda, por favor, chama sua filha. Essa menina aqui se excedeu hoje e ela quer pedir desculpas. Não se preocupe não, senhora. A sua filha apenas disse a verdade. Ah, finalmente alguém disse algo que preste aqui, né? Eu que peço desculpas por eu terem incomodado a sua filha hoje na casa de vocês. Eu sei que meu cabelo não é bonito, mas na verdade... Não é meu cabelo, é uma peruca. O quê? Peruca? É que eu venho... É que eu venho lutando contra um câncer já faz um tempo, sabe? Ah... Eu não sabia. Eu sinto muito. A Magda, né? Ela não me disse nada. Eu tentei. Lembra aquele dia em que eu perguntei como é que tinha sido o seu primeiro dia de aula na faculdade? E você disse que não falaria comigo, pois eu era uma simples empregada? Pois é. Meu Deus, eu sinto muito. Olha, o meu pai faleceu por conta de um câncer e quando ele partiu eu quase fui embora também. O sofrimento foi imenso. Eu me revoltei, me fechei e comecei a tratar mal as pessoas. Eu... Me desculpe, por favor, me desculpe. Me diga, de que maneira eu posso te ajudar? Você precisa de dinheiro para comprar algum remédio? Para fazer o tratamento? Toma, vou pegar aqui minha bolsa. Eu te ajudo. Não, filha. Não precisa. Eu já estou ajudando. Nós conseguimos uma boa clínica e ela está fazendo o tratamento tudo direitinho. Olha, mais uma vez, me desculpa. Eu desejo que ninguém nunca mais sofra por conta do câncer. Me desculpa. Muitas vezes, nós não sabemos a história que existe por trás de uma pessoa. Se pudéssemos olhar para o coração do outro e entender os desafios que cada um enfrenta todos os dias, nós trataríamos com muito mais respeito, gentileza, tolerância, cuidado e compaixão.